Stop, stop, tá gravando, sim, tá gravando? Nossa, é isso. Oi, David. Como você vai, tá bem, filho? Volto porque eu tô com saudade, não aguento mais, não. Não estou conseguindo dormir direito, não tô conseguindo mais comer, só chorando. Volta. Tá fazendo muita falta, por favor. Tô te pedindo com o meu coração. E aí, como você vai aí, não é pra morar não, tá? Você vai fazer muita falta, vai indo pra academia, academia seca. É, só saudade no coração. Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo do fundo do meu coração. Vá com Deus, fica com Deus e volta com Ele. Porque eu te amo muito e nunca vou te esquecer. Beijos, dá beijado de sua mãe, no Alice, na, como ele tá falando, é, na James, na James, na da Easy. Um abraço aí pro Alice, pra você, pra todo mundo aí. Sua mãe tá muito triste também, né? Um dia que eu dormi lá, você deixou suas roupas, muita coisa. É, tô fazendo falta. Só queria falar que eu te amo, do fundo do meu coração. E outra, minha menstruação, não desceu. E aí, o que é que eu vou fazer agora? Se vira, velho, vai embora com você, tá? Beijos, do fundo do meu coração. Te amo. Beijo. Sozinha, fazer o quê? É, fazer mais o quê? Estou sozinha, não posso mais... Você sabe o quê, não é? Estou com isoa, besta. Estou de cabeça direto, não estou dormindo mais, não estou fazendo mais nada. Estou com muita saudade, não consigo mais, não consigo mais, não consigo mais mesmo, mais, 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 mais mesmo. Espera aí, vê como você quer ver aquela coisa mesmo assim. Que eu, que eu, que eu, que eu, que eu, tô, não vai, não. E aí, deixa eu dar vai. Tá? Coloca o que? É ruim ver o brilho de sol Eu não poder te ver É ruim ver aquela cara no teu quarto E não te ver aquela cama jogada É perdae Eu vouître Eu coloquei as fontes Só me falta Você tem que ficar com muita fajda A AC Tem que maar Obrigado 法 Beijos, foi Fica com Deus Rodrigo